Well, I can't decide, should I dance or should I die? I, I can't decide, should I dance or should I die? Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao Armadura Nerd, eu sou o Renan, e hoje eu vou apresentar pra vocês o game Azur Lane, que ele é um gacha de batalha naval de Wifols. É, complicado? É complicado, ou não? Bom, vou falar dele, principalmente porque ele tá com um evento, que vocês devem ter visto uma semana atrás, colocou a notícia que ele ia ter, o evento crossover com Daryl Alive, a versão spin-off, né, que é focado nas meninas, passando férias na ilha, e então você já imagina como vai ser. Então, antes disso, também, mostrar um pouquinho do jogo pra vocês, e mostrar uma partida do vôlei de praia, que é uma das coisas mais marcantes do evento, afinal, é uma das características mais marcantes do Daryl Alive Vênus Vacation. Vamos lá, aqui estão as meninas, como vocês podem ver, eu já tirei a Mary Rose, que é da Daryl Alive, que ela tá com skin. E as meninas, literalmente, são navios. Temos vários tipos, tem porta-avião, tem artilharia leve, artilharia pesada, né, que ele é porta-avião, tem aqui uma artilharia pesada, tem vários tipos, e às vezes é meio perturbador alguns desenhos, porque dá pra ver que o jogo é bem japonês, ele é japonês por demais. Passando aqui, rapidamente, pra vocês olharem a coleção e tirarem suas conclusões, já que tem até barco, que é furro, não é zoeira. Aí, temos diversas coisas pra tomar conta, por exemplo, tem aqui o nosso HQ, que aí tem um quartinho, pra elas subirem de nível, se alimentar elas, tipo, essa comida dá bônus de treino, deixa as meninas aí, elas vão treinando, elas vão criando... Um carinho por você, paz, a gente pode decorar o quartinho, vindo aqui no shopping, tem essas moedas aqui em cima, douradas, podemos comprar as coisas, e aí que vocês podem ver, tem... Tem do lado ali, né, quanto aumenta de conforto. Quanto maior o conforto, mais felizes elas ficam, e mais elas vão ganhando de XP. Vamos ver aqui a academia... A academia aqui tem vários prédios, que conforme a gente sobe o nível da conta, vai liberando umas coisas. Tem aqui a questão ali, que tá opando o nível de algumas habilidades, depois a gente dá uma olhada. O jogo tem diversas missões pra fazer, então, a gente tem, tipo, missões principais, tem missões secundárias, tem missões diárias, tem muita coisa, tipo, missão semanal, missão do evento, como tá rolando agora, o evento Nether Live, tipo, eu já fiz muitas coisas, então não tá aparecendo aqui. Mesmo jogando um pouquinho, dá pra conseguir bastante coisa, confia, mas, se você for querer ver, por exemplo, especialmente desse evento, aí recomendaria você treinar um pouquinho. Tipo, essa uma semana que eu entrei no jogo pra treinar, deu bom. Foi uma coisa, nossa, meu Deus, que maravilha, mas deu bom. Olha, como ele é um gacha, aqui em Build, a gente sumona os navios, como a gente tá no evento, tem esse banner especial aqui, do Dead or Alive, na qual a gente pode tirar a Mônica, a Misaki, a Nagisa, a Mary Rose, a Kazumi e a Honoka. Lembrando que a Mary Rose, eu vou deixar na descrição, tem a biografia dela lá no site. Coincidência, né, ter tirado duas Mary Rose, e os que é que tem texto, né? Aqui a gente pode tirar bonecos mais fracos, né? Tipo, a Kazumi tem um banner, tipo lá. Banner especial, que a gente tem, dependendo do banner, a gente tem a chance de tirar algumas personagens específicas. No caso do Event Dead or Alive, até vale que vocês verem, é um super raro, que é a categoria dela, 7%. A chance de ser um super raro e vir uma das meninas tá aqui, basicamente elas tem 2%, tirando a Misaki e a Nakisa e a Mônica, que vão pra 2,5%. A Misaki tem como conseguir pelo evento. No início esse jogo ele é um pouquinho confuso, pra gente ver as coisas, cara. Vamos lá, aqui tem muita informação, cara. É muita informação, mas vai pegando rápido. O evento tem essas moedas rosas, né? As Venom, os Points. E aí com 8 mil, a gente troca pela Misaki, que é o que eu vou acabar fazendo, né? Já tô ali com 4 mil e pouquinho. O evento, ele tem... Ele é principalmente feito por fases, que eu vou mostrar pra vocês. Tem essas comissões aqui, que são missões paralelas que rendem recurso pra conta, que é muito bom de fazer. Isso requer que upe um pouco mais de navios. Mas, vou mostrar pra vocês uma partida do vôlei de praia e já mostro a partida normal, pra vocês entenderem como que é a lógica do jogo. Vamos partir logo pro evento, fica mais fácil. Aqui, pá, a gente entra, tem duas formações pra usar, mais o Amino e o Submarino. A Submarino, ela aparece em fases mais avançadas pra usar no modo normal, na história normal. Mas, como eu tive sorte, veio antes. Então, vou mostrar uma batalha pra vocês. Tá no automático. É bem estilo batalha naval, tá vendo? Tá vendo aqui o mapa, os pontos lá, tipo, for letra e número. A gente vai, ataca e é feliz. Então, vamos lá. Vou usar o segundo time pra atacar ali. A batalha tá no automático, uma coisa bem simples, hein, no estilo shipmuck. Vamos ver que as meninas tão, tipo, tão numa arma, parece que elas tão meio que voando, né? Então, confira aí. Basicamente, a gente forma duas linhas pra nosso ataque e defesa. Como você tá vendo, as meninas que tão aparecendo, elas dão a linha de frente. Elas que dão, elas vão atacar com mais frequência e tudo mais. As que estão atrás, são as artilharias mais pesadas, que é esses ícones que tão ali embaixo. Quando enche a barrinha, elas soltam o disparo dela, que é mais forte. Tanto pra destruir as embarcações convencionais, como as embarcações chefes, que são as meninas. Quando tá no manual, encheu a barra, é só clicar que ele vai. E no resto, você controla elas com o touch. Se for jogando no celular, você tá normal, tipo, lá, com o dedo ali, pá, como qualquer jogo que a gente joga no celular, né? A vantagem tá no emulador, que a gente consegue controlar um pouco melhor. Esse é o estilo de batalha. Certo? Agora, vamos ao que é o mais legal, que é o evento do vôlei de praia. Eu já fiz a partida de hoje, mas ainda assim dá pra gente jogar. Então, vamos lá. Vamos com a kawaii flowzinha. Kazumi, naiontengo. O jogo é bem simples, e eu achei, assim, bem legal como eles fizeram. Porque, realmente, o vôlei de praia é uma das coisas mais legais do Deadly Live de férias. Como pode ver, né, aparece o ciclo ali. Então, quando é pra defender, a gente aperta o mais próximo do centro possível. Se a gente errar, toma ponto. Se errar cortado, elas defendem. Se errar recepção, é ponto. É um joguinho de cinco pontinhos. É bem rápido, ó. Kazumi, ó. Kazumi, monstro, velho. Estilo Sheila ali, ó. Episódio especial do Haikyuu no Brasil. É bem engraçado que o Goody, elas até podiam defender. Daria um pouquinho mais de dificuldade. Mas, ok. Vamos fechar. Vem nela. Pá! Toma, cruzada. É bem simples, cara. É um joguinho até que divertido. Ele... Bastante opções pra gente... Fazer assim. Ir farmando, upando. Como todo gacha, chega um momento que, às vezes, é um pouco chato. Quando a gente empaca em nível dos personagens. Assim, só que vocês podem ver, acabei dando uma ruxada. Especialmente os bonecos mais fortes. Deixa eu pegar as raridades maiores. Então, vocês podem ver. Tipo, praticamente os SR. Taco mesmo pra subir de nível. A única boneca assim, se vocês forem jogar. Que vocês não upam. É essa aqui. O Universal de Bily. É, no caso, essa aqui acabei upando sem querer. Por causa das missões. Colocou ela no automático. Eu não reparei. E, eles vão me ajudar. Vocês podem notar. Elas tem ícones aqui. Que indicam qual vai ser o tipo de ação delas. Se é o canhão. O disparo. Se é o avião. Passando pra mandar os torpedinhos. Se é dispara-torpedo direto. Os mísseis. Tem a Submarino. Aqui a Submarino eu nem lembro mais qual é a raridade dela. Cadê a mina? A Submarino. Ela tá upada. Cadê? E as motos não param aqui. Tá aqui. É um pouco perturbador a mina Submarino, né? Aqui a gente equipa. Pode equipar algumas coisas nas meninas. Pra ficar mais forte. Não tem... Não tem muita coisa que vai poder renovar nela. Nossas equipes. A gente forma aqui em Formation. A gente forma uma linha com seis, né? Elas que ficam na frente... A linha de frente. Pra atacar. As de trás vão dar toda a cobertura pra elas. Se não me engano acho que eu posso trocar essa menina aqui. Ela tava quebrando um galho. Que aí a ideia tem que eu mostrar pra você. Realmente ela tava quebrando um galho. A Saratoga vai pro lugar da Ark Royal. Cada uma é meio que inspirada em um estilo de navio. Pelo que às vezes dá pra notar quando elas aparecem. A gente faz duas formações. Tanto a linha de cima e duas formações pro Submarino. Submarino, ele quebra a defesa. Ele quebra a defesa. Que nem no caso aqui desse mapa. Vocês tão vendo que ela tem toda essa linha vermelha ao redor dela. Se tivesse algum barco aqui dentro e eu fosse atacar. Ela dispararia um torpedo. Que ia tirar uma porcentagem da vida deles. Quebrar a defesa e facilitar minha vida no jogo. Como já que eu tô achando aí desse monaco. Tô com poucos recursos deixando por semana. Mas vamos apontar pra vocês. Porque aqui ele é um pouco diferente do convencional. No caso as meninas custam dois cubos de invocação. Isso dói. Tô vendo que as gemas vão virar cubos. A Light custa um. Os outros custam dois. Então vamos lá. A gente vai e confirma. E aí como os navios. Literalmente ali tá escrito Build. O navio vai sendo construído. A gente pode esperar essas duas horas e meia. Ou se tiver esse Quick Finisher disponível. A gente aperta no Finish. E reza. Reza. Pode vir a Kazumi. Ficaria feliz. Só queria ela. Caralho! Olha a Honoka. A Honoka é boa. Quase enganou. Fazer o que? Termina aqui. A amiga da Mary Rose chegou. Loki. Claro que Loki. Que é isso galera. O joguinho é divertido até. É um pouquinho esquisito. Ele permite fazer coisas que o Otaku gostaria. Tipo. Deixar as meninas sem graça. Tudo mais. Tem muita coisa pra explorar. Se vocês tiverem curiosidade e tudo mais. Pode fazer alguns guias. Algumas ajudas. Comenta alguma coisa. Gostaria de ver. Principalmente. Pra virar vídeo. Pra depois virar um texto. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um joguinho. Doido. Mas é divertido. Esse evento do Dardewalive. Ele tá bem legal. São duas semanas. De evento. Ver até quando vai. Que aí você pode. Vai até. Dia nove. Dá pra falar. Dá pra aproveitar bem. Se você entra agora no jogo. Farmar. Farmar bem. Pode ser que você consiga ficar ali. Farmando na primeira fase. Que é o que eu tô fazendo. Mas acho que daqui a pouco eu consigo fazer. No segundo estágio. Beleza pessoal. Deixa eu botar aqui a Ronoka. Pra treinar. Que aí vocês também já dão uma olhada nisso aqui. Vamos ver. Tchau Indianapolis. Cadê Ronoka? Ronokinha. Pode vir Ronoka. Vai treinar. Pra caralho. Beleza. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu curtir. Se é novo por aqui. Se inscreve no canal. Pra receber as novidades. Lembrando que segunda a sexta. Rola live. Tem um link aqui na descrição. A partir das nove horas. Quando atraso. Tem aviso nas redes sociais. Seja no Twitter. Ou no Instagram. Dê esse comentário. No seu vídeo. Qualquer coisa que vocês queiram saber. E a gente nos vê nos próximos vídeos. Que vamos voltar a sair com a sequência. Falou. E aí A gente nos vê nos próximos vídeos. Obrigado.